Lembrando galera que hoje eu queria mostrar pra vocês as pessoas que eu tenho na minha lista de canal e eu não sei se elas são inscritas ou não, eu tenho a como vovó, eu tenho todo mundo na minha lista adicionado, entendeu? Prolha pra vocês verem que a minha lista tá todo mundo adicionado aqui ó, tá vendo? Tô mostrando pra vocês que eu tenho quase todo mundo na minha lista, quase todos né, e todos não vêm no meu canal né, e eu vou ter que fazer um limpa na lista, entendeu? Porque as pessoas andam faltando, é, muita gente falta no meu canal e sendo que eu adicionei alguns, que eu não sei se estão vindo, entendeu? E pra quem queria saber o meu canal oficial, ele está aqui ó, esse é o meu canal oficial pra quem não sabe ó, tá vendo? Esse é o meu canal oficial que eu tenho, entendeu gente? Esse é o meu segundo canal que eu queria mostrar pra vocês, pode ver eu aqui ó, eu faço vídeos direto, entendeu? Pra quem quiser lá assistir e se inscrever no nosso canal, divulgando o canal, beleza gente? E aqui são as pessoas que eu adiciono na minha lista, que eu tenho todo mundo, eu sou fiel gente, eu não minto pra ninguém, entendeu? A maioria gosta que eu me inscrevo, mas ficam faltando, entendeu? E hoje eu vou fazer um limpa na lista, porque não estão vindo no meu canal, o que eu quero com pessoa que fica faltando, entendeu? Tudo bem, algumas que estão vindo colaborando, até que tá bom né, mas pessoas que andam faltando, entendeu ó, tem tanta gente no meu canal e as pessoas andam faltando, andam criando perna, faltando ó, pra vocês verem ó, tanto de gente, anda faltando no meu canal, anda, o que que eu quero com pessoas que faltam? Não dá, quer ajudar outros, ajuda, mas não quer ajudar eu, tudo bem, entendeu gente? Então eu vou meter esse é o meu segundo canal, entendeu? Se vocês não sabem ó, tem até eu aqui ó, entendeu gente? E esse é o meu terceiro canal que vocês não sabiam né? Entendeu gente? Esse é o meu canal oficial, entendeu? É, eu queria pedir colaboração de vocês, pra vocês estarem assistindo o vídeo, entendeu gente? Colaborando aí, beleza? Se quem puder assistir, que o meu canal sofreu um strike, entendeu? Foi um canal muito batalhador, um canal que batalhou para conseguir o objetivo, né? Então, tô conseguindo meus objetivos, entendeu gente? Através desse canal, e vocês viram lá ó, que eu tenho todo mundo na lista de canal, ó, tá vendo ó, todo mundo na lista de canal estão aqui, que poucos ficam vindo, estão faltando, entendeu gente? Se você gostar do vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Tchau. 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 Tchau.